O Bernardo Souza já está no Brasil para participar no Rally, Erechim, Rally Brasil, e partilho algumas imagens da viagem. Só peço que por favor deixe o like para o YouTube e entregar mais os vídeos para vocês. Obrigado por assistir. Bem, agora mais uma ligação, e mais um voo para aí duas ou três horas, até destino final. Não, seguido destino para a onda temos mais um gajo a ficar. Bem, umas 43 horas e 25 minutos, mas a gente chegou lá. Não sei quando, mas a gente vai chegar lá. Obrigado a Cháptico! Deve ser dar um pouco de feijão. E aí Tchau, tchau.